Mas já deu merda, na verdade eu sei que deu merda, eu tô só puxando o papo. Deu merda mostrar as pessoas quando você fazia não ao vivo? Mano, quando eu não fazia o ao vivo, já teve um caso de uma passageira se identificar, só que qual é o correto? A passageira entra em contato comigo, eu tiro o vídeo do ar, mano. Sem problema nenhum, qualquer vídeo que for ouvido pode ter 10 milhões, eu tiro o vídeo do ar. Só que o canal já teve uns B.O., tanto é que eu tô respondendo agora por um processo, tá ligado? Um valor assim, astrônimo, é muito alto o valor, de uma passageira que eu vou explicar pra vocês qual que é a pegada. A passageira me processou em 100 mil reais. Nossa! 100 mil reais, mano. E assim, não aparece ela, não aparece ela. O que aconteceu? Eu peguei uma passageira na porta de uma casa noturna, um puteiro. Ela entrou no carro muito louca e ela começou a... Mano, ela começou a falar... Mano, é aí que eu gosto de dar mesmo, não sei o quê, tô aqui pra ganhar um dinheiro, minha amiga aqui me chamou, bababá. É, mas eu tenho um galpão de 100 mil reais que vale muito mais que esse carrinho seu aí, tá ligado? Me, 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 me nosprezou, tá ligado? Ela te colachando ainda. É, e eu tava com o carro alugado naquela época, um T-Cross, mano. Tá ligado? Pô, um T-Cross, mano. Mas beleza, me nosprezou. Falando que ia me dar nota baixa, tá ligado? Falou que ia me dar nota baixa, os caras... Mas por quê? Mano, ela tava falando nada com nada. Ela falou que ela fez curso de... Pagou 50 mil reais pra fazer o curso, que ela gosta de homem, que ela não depende de homem. Tava no bordel, ganhando dinheiro e não depende de homem. Beleza. E aí começou a falar um monte de merda, mas um monte de merda mesmo, mano. No final, eu queria meu telefone, tá ligado? E assim, esse vídeo tava ao vivo. Só que aí eu tirei o vídeo do ar, porque foi uma situação bem delicada. E eu vi que era um vídeo, que podia ser um vídeo. E aí eu tampei o rosto da passageira, que ela não... Mano, ela não aparece, Monark. Não aparece. E a voz dela tá alterada. E aí, assim, eu não sei o que a advogada dela tem na cabeça de ter entrado numa causa dela. A advogada processou a Uber, processou a 99, processou a InDriver, processou o Google. O que é InDriver? É outro aplicativo? É outro aplicativo. E não me processou. Tá ligado? Não me processou. Agora que vai entrar com uma ação contra mim. Então, o primeiro passo que ela fez foi entrar pro YouTube. E o YouTube de boa fé, o que o YouTube faz? Ele não exclui o vídeo. Você sabe que se você tomar um strike mesmo, ou um bagulho de direitos autorais, o YouTube vai tirar o vídeo do ar. O YouTube só tirou a visibilidade no Brasil. Fora do Brasil ainda pode assistir o vídeo. E o vídeo tá no meu canal lá. Aí, o que acontece? Como ela processou o YouTube dizendo que, a partir daquela notificação, cada dia o YouTube ia ter que pagar 500 reais pra ela, enquanto o vídeo estivesse lá. O YouTube, de boa fé, tira o vídeo e fala, mano, ô Nalata, prova pra mim aí que você tá certo. A gente não encontrou nenhuma irregularidade no vídeo. Só que faz o seu papel aí com o seu advogado, que depois a gente libera o vídeo, né? E o que tem a ver processar a Uber e a 99? Não tem sentido nenhum, velho. Tá ligado? Doideira. Não mesmo. Não, não tem. Eu fiz essa corrida pra ela, eu nem sei quem é essa mulher, já começa por aí. Ela tá falando que é a mulher do vídeo, só que, pra você ter noção como que a parada é tão... Não dá pra identificar ela, eu não sei se é ela que tá no vídeo. E tipo, se o medo dela é ser exposta, né? Sim. Esse é o caminho que vai fazer ela ser exposta. Hã? Tá ligado? É bem isso. Agora eu tô falando dela, tá ligado? É bem isso. É bem isso, tá ligado? Ninguém ia saber quem ela é. A gente não sabe quem ela é. Não, mano, cara, juro pra você, depois eu vou mostrar pra vocês. Não tem como. As provas que a advogada dela colocou lá, cara, são tipo assim, um print de uma conversa com uma amiga dela no WhatsApp, que o nome da amiga dela é Vagabunda. O nome da amiga dela tá lá no print, tá ligado? É cortado o print. Ai, Vagabunda, é você nesse vídeo? Tipo... Tá ligado? É uns bagulho que não tem nada a ver, mano. Nada a ver. Nada, nada a ver. Mas beleza. Tá lá o processo de sem pau. Eu tenho assessoria jurídica, tá ligado, mano? Na hora que meu advogado viu aquela porra, deu até risada. E a gente vai fazer tudo o que tem que fazer. Que merda. O Brasil é um país que não tem muita segurança jurídica, que você pode fazer de liberdade. Eu juro pra você, Monark, se tivesse prejudicado... Se algum vídeo meu prejudicou algum passageiro, mano... E, mano, eu acho super certo um passageiro entrar em contato comigo, a gente trocar uma ideia, eu tirar o vídeo do ar, entendeu, velho? Só que, mano, a partir do momento que identifique, velho, né? Mas agora não rola mais, né? Não rola. Porque agora a câmera é pra frente, não tem nem mais... Mas, cara, você tem noção que o vídeo que eu fui processado, a câmera tá pra frente. Sério? É, sério. Não mostra ela, Monark. Não mostra, mano. Literalmente não mostra ela. Que doideira. É muito louco. E não foi o primeiro. Há uns dois meses atrás também eu recebi um processo de três caras. Cada um pediu dois mil reais. Que eu tava andando na rua, eles estavam na rua, e a câmera pegou eles na rua. Aí eles quiseram me processar. Ué? Eles devem ser inscritos no canal e, tipo assim, eles não me processaram. Eles me mandaram uma notificação extrajudicial. E paga o de processo. É. Aí meu advogado já respondeu lá, ele com todas as leis, com tudo que eu tô fazendo, que eu posso... Até onde eu tô fazendo eu posso... Não, esse advogado aí. Ele tinha que ter respondido assim, vai te tomar no cu. Então, mano. Eu falei isso pra ele também. Eu falei, caralho, vamos xingar ele. Ele falou, calma, Henrique. Meu advogado é mó... Tá ligado? Tem que ser, né? É, ele, calma. Não é assim. A gente tem que estar dentro das leis e blá, blá, blá. A minha vontade dessa menina... Mano, você não tá ligado. A advogada dessa mina aí que me processou ainda fez o Storm, mano. Nossa, velho. Porque eu sei o nome, né? Do advogado, advogado, né? Eu não vou deixar bem... Sim. Pode ser um advogado também. Pode ser um... Um agostosão, advogado gostosão. É. Mano, o cara fez um Storm, mano. Falando assim, olha aqui, gente. Consegui derrubar um vídeo de um youtuber muito famoso. Dá uma olhada. Ué. Beleza, mano. Beleza. Caramba. É isso aí. Porra, então... Isso daí tem muita cara de golpe, realmente. Claro que tem, mano. Ah, é os caras querendo ganhar um pouquinho, né? Claro, velho. É o foda que quando você fica em evidência, mano... Começa a aparecer tanta gente querendo te fuder que é impressionante, mano. Sim. É impressionante uma parada dessa.